Eu trabalho com montagem, uma parte do meu tempo. E na Ilha de Edição, num ambiente super masculino, num conteúdo super masculino, dirigido por um homem, eu fiz um corte que o diretor adorou, achou que estava incrível. E eu fiquei super feliz, falei, ah, que bom, né? E ele falou, vou te falar, você trabalha que nem homem, viu? Aí eu fiquei assim, o que você está querendo dizer com isso? É uma construção histórica que faz com que parte da sociedade entenda que as mulheres não são capazes de certos trabalhos. Mas quando você vai ler Grada Quilomba, Angela Davis, você vai ver como as mulheres escravas trabalhavam no campo, como os homens. Ou seja, tudo é uma construção. Eu lembro que uma senhora chegou para mim, Nossa, você que fez Bicho de Sete Cabeças? Falei, sim, sou eu, sou a diretora. Nossa, que impressionante, mas é que é um filme tão forte, tão triste, tão impactante, e você é tão magrinha. Eu falei, gente, que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ou seja, essa questão do sexo frágil, frágil, sim, a gente tem uma estrutura física diferente do homem. Mas a estrutura neurológica não é diferente. Eu tinha feito Loucas para Casar, um filme que, nossa, eu malhei muito, assim, era o personagem, e eu sempre fui autora. E a pergunta que eu escutei foi assim, Ué, mas como você pode ter aquele corpo e ter essa cabeça? O pensar é o mesmo, né? Criar, a mulher é tão criativa quanto, né? Então, isso não tem absolutamente nada a ver. A capacidade intelectual da mulher é a mesma. Eu acho que, nesse meio de trabalho que a gente ainda tem, muitos homens machistas e... e que, às vezes, nem acham que não estão sendo machistas, esses comentários que as pessoas falam, tipo isso, você não está aqui para pensar, ou você deve fazer a montagem do filme porque é parecido com costura. Esse pensamento de que a mulher devia se ater à montagem porque isso tem a ver com corte e costura é um pensamento corrente no cinema brasileiro, e acho que internacional também, se dizia muito, né? Na década de 50, a função da mulher no cinema era script girl e camareira. As montadoras, elas compunham as equipes e, em geral, não assinavam. Mas, de qualquer forma, é uma afirmação dos anos 50. Hoje, ela não cabe, não dá nem para levar em consideração. Eu acho que tem a ver com as mulheres se atentarem também e a gente conseguir sentir essa liberdade de dizer cara, isso que você falou não é legal. Isso que você falou nem que não é legal, é que não faz sentido, entende? A coisa mais sábia que o homem tem a fazer é escutar. Então, eu sinto que é o momento de genuinamente abrir o coração para ouvir, para apoiar, para dar audiência para mulheres, para comprar quadros de mulheres, não só na arte, na política, em todos os lugares, tentar ao máximo abrir a cabeça para ouvir tudo que a gente sempre quis falar, mas por muito tempo foi calado, né? Eu acho que a gente vai conquistando esse espaço e mostrando na prática que nós conseguimos sim para que essas pessoas que falam frases assim, machistas, esses homens, eles possam perceber através das ações também. Então, acho que essas pessoas têm que começar a repensar mesmo sobre isso. E acho que é a gente que vai ajudá-las a repensar. Tem que seguir adiante, passar esses valores e se juntar com gente que queira as mesmas coisas, né? A gente não diz que um homem é feminista, mas que seja pró, né? Que seja... A gente tem que estar junto dessas pessoas e decidir e pedir para que eles venham com a gente também, porque é bom para todo mundo. A gente tem que se juntar, né? Obrigado.